e eu não vou embora embora de vir de acordo para cada um trezeiro de acordo com o cara em trezeiro de muito não você não tu também tu tá aí sentado com nós não meu foi só a água da torneira aqui da casa não vai e as piadas e as fofocas que nós contou você sentou na cadeira é tem que pagar do autor do mundo é trezeiro de barca eu não vou contar para ninguém não é não passa logo aí e se eu devolver esse porquê ela tá ligando é não bora roberto bora roberto trezentos o meu eu mandei também foi foi voto só você roberto e aí tô sem celular 300 conto para cada um e aí e aí e aí e aí